O que é que tá aí? Ah, tá bom. Fim de tarde, domingão, né? Gostoso, né? Dá uma voltinha aí, né? Assisti um futebol, muitos, né? É, passei bastante. Bom, vou começar aqui mais um serviço aí. Já esfriou a tarde, né? Poderia estar dando umas voltinhas aí, mas honrar meus compromissos, ó. Enquanto muitos estão lá jogando bola, eles estão ganhando dinheiro. Então eu também tenho que ganhar o meu. Só que antes de eu começar esse trabalho, eu quero agradecer um amigo que esteve aqui hoje. Que me trouxe essas peças aqui, ó. Que me doou aí, ó. Viu? Que me deixou esse serviço aqui, ó. Pra me tá fazendo pra ele essas cadeiras tubulares aqui. Que me ajudou a buscar essa peça aqui, que é pra... Pra entortar... Entortar cano, né? Que eu tô começando aí minha firminha aí de cadeira de varanda aí. Aos poucos, graças a Deus, trabalhando sábado, domingo, feriado. Chuva, sol... Chuva, sol... A gente vai juntando aí, né? Alguns chamam de acumuladores. Então se for isso aí, eu quero acumular, sim. Pode doar, pode mandar. Eu compro, pago cinco real cada cadeira. De varanda, pra me ajudar. Isso aí eu faço pra... Os meninos que recolhem aí, né, meu reciclado. Então a gente também agora, né, meu? Graças a Deus, estamos conseguindo gerar alguma... Algum dinheiro aí também pro pessoal também que recolhe reciclado. Em vez de vender no ferro velho, eu pago cinco reais a unidade dessas cadeiras, assim, ó. Né? Fora que é descartado, quando eu não posso recolher, o pessoal vem aqui, me doa ou me avisa. Então é isso, pessoal. Vou voltar o serviço aí. Agradecendo o meu amigo que fez essa doação aqui, anônima. Certo? E aqui tá o serviço que eu vou acabar aqui, que ficou parado aqui do meu amigo. Hoje é domingo, né? Eu quero entregar pra ele, eu vou ver se eu consigo entregar agora na terça-feira. Porque, né, para o serviço e começa outro. Fica com Deus, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos.